saudação youtube bom dia boa tarde ou boa noite então gente nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês caso vocês queiram usar o protetor de tela na smart tv de vocês aqui é um é um vídeo que está no pc aí caso você não quer desligar a tv mas quer deixar um papel de parede né um vídeo assim de aquário fazendo movimento dá para botar uma musiquinha tal porque a musiquinha chata eu não boto aí você deixa esse aquário lembrando que tem duas opções para você deixar o pc ligado na tv você tem a opção de botar um cabo admi e opção de espelhamento que vem de botar um cabo você faz o espelhamento e fica assim a sua smart tv com protetor de tela de vídeo caso também você pode botar imagem eu vou desligar no pc e a imagem você baixa na sua própria tv deixa eu desconectar aqui o pc beleza essas imagens aqui você baixa na sua loja da sua própria tv você deixa como protetor de tela que aqui você vai mudando aqui para a galeria de fotos que você baixa na sua própria tv aí você deixa aqui você acha mais bonito deixa como protetor de tela vou mostrar aqui a vocês de uma por uma essa aqui é meio feiosa deixa eu afastar mais aqui para pegar a tv toda essa foi a que estava na minha tv essa aqui achei muito bonita são imagens que você pode deixar como protetor de tela para quem quiser né gente que geralmente as pessoas preferem desligar a tv mas caso vocês queira deixar o aquário um vídeo ou umas imagens como protetor de tela fica bacana também essa aqui como é bonita cidade bem aí você escolhe e deixa como protetor de tela uma coisa bonita aí como se fosse um quadro na sua sala tem outras imagens sim que depois eu posso procurar mais descanso de tela essa aqui como é show de bola então aqui vocês vão escolhendo as imagens e pode deixar que vocês quiserem aí como protetor de tela essa aqui você baixa na sua própria tv você baixa ou ele já gera já vem com as imagens vou deixar nessa aqui mas para você baixar tem que mostrar o nome do aplicativo né é aquele lá em cima margot art gallery aqui você tem online você pode botar imagem usb também tô vendo ali não dá pra ver né e aqui você pode escolher online a primeira é as imagens a segunda é online coleção lá a terceira é usb deixa eu botar pra vocês verem lembrando que este você baixa na tv usb você coloca usb com fotos e vai surgir aí eu fui no online aí vocês entra ali fotos 2020 tem white o wallpaper for marcos tem online você vai procurar fotos online olha que coisa bonita aí você pode deixar com protetor de tela aí você pode deixar com protetor de tela estão vendo gente como essa é bonita bacana essa aqui é fotos 2020 embaixo tem eu não sei ler esses nomes mas vamos ver o que acontece outra imagem aí é pra você wallpaper vamos ver o que tem aqui olha que imagem bonita aí você deixa com protetor de tela caso vocês queiram né gente é só uma dica aí para quem quiser no usb como eu não tenho um usb na tv não vai ter nada eu aperto mas não não tem nada porque eu não tô com usb encaixado na tv para usar minhas fotos do usb caso as suas fotos você bota no pen drive encaixa na tv e usa suas fotos como protetor de tela tá entendendo pessoal e aqui as opções beleza deixa eu tirar o o volume aqui pronto o programa o aplicativo que eu baixei de fotos é aquele lá no cantinho ó margot ou margot vou abrir para você ver o nome ali ó lá em cima margot arte galeria pronto tem na sua tv aí você baixa aí escolhe app as imagens que já vem nele us online no usb se você colocar na tv e daí por diante aí você usa a imagem que você quiser entender o pessoal então agora eu vou para o computador para mostrar como você baixar o aquário caso vocês queiram tá vendo que bacana passa aí ó baixa sair do aplicativo caso assim não queira deixar o protetor de tela e o aquário é só você fazer espelhamento ou usar um cabo hdmi eu vou entrar no aquário de novo vou fazer espelhamento do computador na tv aí eu vou deixar aquário porque se você for usar do computador vai ter que ter um cabo hdmi ou espelhamento eu acharia melhor botar uma foto parada do que um vídeo tá entendendo pessoal aqui ó que você escolhe as fotos que quer e deixa ele ali como protetor de tela mas se quiser um vídeo do pc tem que ser assim ó no espelhamento ou no cabo hdmi é é bacana é mas você vai ter que usar o pc e o computador para que fique assim ó fica bonito fica um protetor de tela show de bola né ali em cima fica aparecendo o nome desconectar porque está conectado no pc se você ligar o cabo hdmi vai ficar o mesmo aquário tá entendendo gente fica bacana você deixa o dia todo aí se quiser melhor do que botar um cabo né um fio na tv e um fio na tv é no pc faz a espelhamento dá no mesmo ou caso vocês baixem deixa eu tirar o nome ali ó ah não eu fechei ou caso contrário vocês baixem do da própria tv aquelas imagens ó agora ficou sem o nome tão vendo fica um protetor de tela bacana valeu gente esse é o vídeo o nome do programa é o stream aquário vocês podem baixar que vai ficar muito bacana ou eu vou no pc agora e mostra a vocês onde baixar valeu caso vocês queiram botar um protetor de tela ou com aquário ou com as fotos da sua própria tv o aplicativo das fotos já mostrei margot foto na imagem já mostrei baixa na própria tv e o aquário você tem que fazer ligar o pc na tv tá entendendo gente fico por aqui e vou qualquer coisa se inscreva no canal deixa aí sua pergunta se querem baixar o aquário eu deixarei o link valeu fui então gente eu decidi mostrar o vídeo completo o aquário apesar de ser muito bacana ele é pago pessoal você vai baixar vai pagar uma vez baratinho eu achei muito barato e vai usar no seu pc aí diretamente ou você também pode pesquisar no youtube aí que vai ter algum vídeo aí com o programa né para pc já craqueado e você já pode usar mas eu tô mostrando aqui a versão que ele é paga aqui você vê o preço baratinho 15 reais 14 95 que você vai aqui pagar com cartão pelo paypal vai receber o código chave uma chave e vai ativar mas você também pode achar na internet craqueado valeu gente mas eu tô mostrando que ele é pago e não é caro 15 reais 15 reais vai servir como protetor de tela o aquário né para o seu pc e ao mesmo tempo para sua tv caso vocês queiram então é baratinho depois que vocês comprar vocês instala ou vocês vê aí na internet o programa craqueado valeu gente tem que falar logo a real para vocês né beleza aí quando vocês tiver o seu aquário aí vocês simplesmente vai abrir ele né e ele já vai abrir assim do jeito que ele abrir aqui ele fica na tv do jeitinho que ele tá aqui gente ele fica na sua tv tá vendo relógio de pedra ali embaixo ó dá para você ver a hora também bacana né é a hora e tempo real ó quer dizer eu acho que é 8 e 35 será que é isso no celular tá é tá um pouco atrasado mas é então você clica no botão direito aqui pode diminuir a tela botão direito do pc e aqui vocês podem configurar vocês podem vir em configurações pode adicionar peixe aqui eu já botei um monte eu botei um monte de peixe você pode clicar no peixe aqui e botar aqui ó aumentando para cima eu já tenho 30 acho que eu já tenho o máximo eu botei peixe até fazer uma peixada aqui eu já escolhi tudo que é peixe já tem um demais ok ok aqui a música você pode adicionar uma música do seu pc você vai em suas músicas você vai em suas músicas eu não tenho música eu tenho não tenho tenho aqui pronto vou escolher essa música aqui deixa eu fazer novamente adicionar música área de trabalho você pode adicionar a música que você quiser aqui ó beleza já pode botar ela para tocar clica aqui ó funcionou sim funcionou aqui ó essa é a música que vai ficar no seu aquário no seu pc ou na tv quando você fizer o espelhamento stop você para pode adicionar música clique em ok já tem duas músicas os peixes você pode diminuir e tirar clique em ok o relógio aqui ó você pode escolher um desse digital ou analógico clique em ok e dá ok que fica dentro do aquário pode mudar cores de fundo também caso vocês queiram e clique em ok e pode programar aqui pode aumentar o volume diminuir a música pode fazer o que quiser de acordo com o seu gosto né beleza e aqui ele está em tela pequena agora está relógio digital você aumenta a tela cheia e do jeito que ele está aqui no seu pc ou na sua tv vai ficar bacana demais valeu gente fico por aqui espero que tenha entendido o vídeo o preço é baratinho caso vocês queiram achar craqueado vocês vão achar aí no youtube mas eu estou fazendo o vídeo mostrando que ele é vendido e o preço caso vocês queira valeu fui espero que tenha curtido o vídeo deixe seu like se inscreva no canal